O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, divulgou uma nota hoje pela manhã, demonstrando preocupação pelas recentes determinações da Justiça Eleitoral, que realizou ações dentro de várias universidades federais ao redor do país, para apreender supostos materiais de campanha. As ações foram tomadas com base na Lei nº 9.504,97, que proíbe a publicidade eleitoral em órgãos da administração pública. Porém, em vários dos casos, segundo ele, não houve menção a nenhum dos candidatos que disputam as eleições no segundo turno. Para o reitor, a situação é de que a censura as universidades, em seu texto, ele afirma que, abre aspas, não podemos deixar que as universidades, lugares por excelência do livre debate, do pluralismo, da formação da cidadania, sejam amordaçadas e censuradas. Fecha aspas. A íntegra da nota pode ser lida no portal da UFPR. Um evento na Universidade Federal do Paraná reuniu nesta semana pesquisadores e especialistas em microscopia eletrônica e microanálise de todo o país. Neste ano de 2018, a UFPR comemora os 50 anos do seu Centro de Microscopia Eletrônica, um espaço que é referência como suporte às mais diversas pesquisas dentro da universidade. Essa estrutura laboratorial construiu um legado na pesquisa no Brasil, reunindo métodos e técnicas avançados para auxiliar desafios em diferentes áreas do conhecimento. Em mais uma ação pioneira, a equipe do Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR organizou o primeiro simpósio paranaense de microscopia eletrônica e microanálise. Uma oportunidade de celebrar os 50 anos de sua história e também de apresentar balanços sobre suas conquistas. Nós tínhamos muito interesse em reunir todos os usuários do Centro de Microscopia para que pudesse haver uma divulgação de todos os resultados das pesquisas que foram desenvolvidas com os nossos equipamentos, com as técnicas que nós temos disponíveis em um espaço de discussão, de divulgação, inclusive fórum de debates. Ao todo, cerca de 20 programas de pós-graduação da UFPR utilizam a estrutura do Laboratório de Microscopia Eletrônica em suas pesquisas. Para a vice-diretora do Centro de Microscopia, o simpósio é uma oportunidade para que alunos e professores possam trocar informações. A gente reconhece o Centro de Microscopia Eletrônica como um centro, um polo de desenvolvimento de muitos conhecimentos, de convergência, de muitas competências. E a gente percebe que esses usuários não se comunicam às vezes muito bem. Então, o problema de um pode ser a solução de outro. Além de alunos e professores da Universidade Federal do Paraná, estiveram presentes no evento autoridades da microscopia eletrônica de todo o país, discutindo novas técnicas, métodos e, principalmente, os desafios da pesquisa na área. Esses novos desafios, eles compreendem desde a parte de capacitação dos usuários para usar esses equipamentos, até a manutenção dos equipamentos, ou seja, deixar os equipamentos funcionando, operacionais. E depois, um desafio muito importante que a gente tem pela frente e que está sendo apoiado pela Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise, que é integrar esses laboratórios de microscopia numa rede nacional de microscopia, onde o usuário pode observar um mapa do Brasil, onde tem os equipamentos, onde tem as técnicas que o usuário está necessitando, e poder viajar para polos de microscopia espalhados no Brasil. O primeiro simpósio paranaense de microscopia eletrônica e microanálise contou ainda com a exposição de banners com relatos de diferentes pesquisas realizadas no laboratório da UFPR. Para o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, os 50 anos de história do Centro de Microscopia Eletrônica estão diretamente ligados aos avanços nas pesquisas da Universidade Federal do Paraná. O programa de pós-graduação em Ciências Bioquímicas está com processo seletivo aberto para o doutorado. São 10 vagas disponíveis com inscrições até o dia 14 de novembro. A primeira etapa da seleção acontece no dia 26 do próximo mês. E o programa de pós-graduação oferece três linhas de pesquisa e possui atualmente conceito 7 junto à CAPES, Avaliação Máxima no Brasil. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail pgbioq.br ou pelo telefone 3361 1672. A forma que os métodos numéricos podem ser aplicados foi o centro da discussão de um seminário aqui na UFPR. Confira! A matemática é muito mais do que números e a aplicação prática dos métodos numéricos está em praticamente todas as áreas do conhecimento. Essa semana a UFPR realiza o terceiro simpósio que debate o tema. O evento é organizado pelo programa de pós-graduação da área e chega a 2018 com números recordes de inscritos e trabalhos apresentados. Nós tivemos este ano 187 inscritos, são oito minicursos, 56 inscritos nos minicursos. Normalmente as pessoas em dois minicursos, são minicursos de alta qualidade. Então os números só estão aumentando. Isso é ótimo. O evento é também uma ótima oportunidade para estudantes de outras áreas do conhecimento que desejem ampliar seu horizonte de atuação. Entre as pesquisas apresentadas, diversas dão um panorama muito prático do uso que os métodos numéricos podem ter. Nós temos um método que está sendo desenvolvido bastante hoje em dia, inclusive dois minicursos nessa área, que é do SPH. Então o que é isso? A gente representa as grandes catástrofes por pequenas partículas. Então, por exemplo, se nós temos aí uma barragem que está sendo rompida, como fazer isso visualmente? Como prever isso visualmente? E como fazer esta catástrofe, por exemplo, num filme? Então é a utilização de uma parte numérica computacional pesada, mas é possível que é esse método do SPH que contamos este ano ainda com dois minicursos nessa área. O evento é gratuito e realizado até sexta-feira no Campo Centro Politécnico. Mais informações no site do evento. Agora você acompanha uma ação do PEMUB, o Programa Política Migratória e Universidade Brasileira. Dessa vez, o acolhimento a refugiados, apátridas e imigrantes veio por meio da poesia. E nada melhor do que a arte para despertar a esperança, a cooperação e a reciprocidade. Entre tanta nostalgia, minha mente começa a voar. E até coloca um sonriso em só imaginar que aquele avião aterriza de novo em solo natal. E escuta aquela voz que traz felicidades. Bem-vindo, Venezuela. Já podem desembarcar. Retirem seus cintos. Acabamos de chegar. E ainda, que simplesmente é um sonho, sei que pronto vai passar. Sabe aquela saudade que a gente sente de casa quando vai viajar? Pois ela não chega nem perto no sentimento da Natasha. Se fosse para estabelecer uma relação de tamanho, a falta sentida pela estudante seria como um avião. E essa outra teria no máximo o tamanho do bilhete de volta para sua terra. Se já é difícil mensurar a saudade em tamanho, em números, quem sabe as palavras possam traduzir um pouquinho melhor. Essa é a ideia do projeto Literatura de Refúgio, que propõe a poesia como forma de acolher aqueles que vieram ao Brasil à procura de uma vida melhor. Escutar um idioma estranho e descobrir que as palavras são poemas de luta é como quebrar muros e aproximar fronteiras. A arte está em cada um de nós. A pessoa que está aqui, né, declamar esse poema na língua original, a gente espera que o público tenha o estranhamento. Que, geralmente, essa pessoa que chega aqui, ela também tem. Porque quando ela chega num país estrangeiro, o que acontece com ela, né? Ela não está entendendo e ela não consegue se expressar. E a pessoa daqui, o que acontece com ela? Ela, muitas vezes, tem medo desse estranho, dessa pessoa diferente. E muitas vezes a gente pensa na internalização do intercambista, né? Ou de países, digamos, mais desenvolvidos. E a gente esquece do papel social da universidade também, frente ao que está acontecendo no mundo. A universitária Natasha saiu da Venezuela para continuar seus estudos aqui no Brasil. Está cursando medicina veterinária. Sua poesia é como um diário, um confidente, que escuta diariamente os desafios da imigração. Você não só lida com os problemas da carreira mesmo, tipo as provas, ensaios, que tudo se acumula, mas também saudades, tudo o que as suas famílias estão passando. As rimas de Carlyle são desabafo e profissão. O artista veio do Haiti e encontrou na UFPR uma maneira de aprender a língua portuguesa. Mas ele confessa que escutar e falar em francês ou em crioulo trazem um conforto que só aparece de vez em quando. As aulas de português e a ação registrada pela UFPR, são só uma pequena parte do que promove o programa de política migratória e Universidade Brasileira da UFPR. Estão envolvidos com esse acolhimento professores, pesquisadores e estudantes da universidade, das áreas de psicologia, informática, sociologia, letras, direito, além do Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR e do Programa de Educação Tutorial de História, Essa troca é riquíssima também para a comunidade acadêmica da Federal, em relação aos alunos, à comunidade interna e externa, porque a própria literatura de refúgio a gente já apresentou em vários locais da cidade. Então, também é levar essa mensagem para essa sociedade que os acolhe. E depois, com a tradução, aproximar o público à mensagem do poema. E não há mais dúvidas. Se sua presença agita, meu coração acertou, é a prova que ela habitou. Eu me senti perguntado por que meu coração não é mais para mim. Com sua pele cafeína, sua rondeira e fesca e dança, nada que descende da sua silhueta, sucre meu coração. É uma voleza. Dão que ser felizes. Uma bela iniciativa aqui dentro da UFPR. Parabéns pelo projeto. Fim de semana com votação no domingo. Mas nada te impede de aproveitar a nossa agenda cultural. Tudo o que não quero falar sobre amor é o show de Estrela Leminski e Théo Ruiz. A proposta do projeto é falar de amor sem estereótipos. O trabalho foi lançado do ano passado com 12 videoclipes. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados no dia do show com uma hora de antecedência. O SESI ainda pede a doação de produtos de higiene pessoal que serão destinados a ONGs de apoio a mulheres em situação de fragilidade. Na sexta e no sábado, o ator, poeta, dramaturgo e cantor Gero Camilo interpreta músicas do Belchior na Caixa Cultural. Gero se apresenta com a banda Caroço da Aurora e toca músicas do disco Alucinação e outros clássicos de Belchior. Os ingressos estarão à venda na bilheteria da Caixa. Aproveita para visitar a Caixa Cultural nesse fim de semana porque a segunda Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas chega ao fim nesse domingo. A exposição reúne 37 obras de 30 artistas de todo o país tratando de questões de gênero, raça, identidade, meio ambiente, direitos humanos e sociais. Acontece na Casa Hoffman a Mostra Solar 2018. O evento de dança reúne sete artistas da cidade e mais uma de Santa Catarina. A Mostra acontece de 27 de outubro a 11 de novembro. No sábado, Volmir Cordeiro apresenta Céu. O espetáculo trabalha com o conceito de infinitude do céu e o artista incorpora isso na dança. A Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta no Teatro Guaíra com o concerto Boquino 100, com obras como Seresta Suburbana e Suíte Miniatura. O espetáculo é uma homenagem ao Seu Boquino, fundador e maestro emérito da orquestra. A classificação indicativa é para maiores de 7 anos de idade. Os ingressos são retirados no dia do concerto a partir das nove e meia. Essa edição do UFR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Um bom final de semana a todos. Parabéns e um ótimo domingo também para você, servidor, que irá comemorar o Dia do Servidor Público. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri